Oi gente, bom dia, né? São, sei lá, seis e pouca da manhã, quase sete horas da manhã, já estou de pé, já estou arrumada, gente, vamos ver já como é que eu vou para o aeroporto. Bom, acordei numa boa menina, acordei numa boa sem frio, o que que é o nosso psicológico? O nosso psicológico é um veneno, né gente? Mas enfim, já acordei, tomei café, já fiz tudo, tudo arrumado, estou só esperando o rapaz do táxi vir para eu poder ir para o aeroporto, estou muito ansiosa. Vou mostrar para vocês a mala aqui, a minha mochila que eu vou levar comigo. Enfim, gente, é isso, já bota aqui embaixo o sarradão de like para esse vlog, porque o vlog vai ser babado, menina, vai ser babado. E é isso aí, eu penteei meus cabelos, menina, eu estou uma princesa. Aqui, essa é a mala que eu vou levar, como vocês viram no vídeo que eu fiz arrumando ela, se você não viu, vai estar aqui nos cards para você assistir. Ali é o negócio da iluminação que eu usei ontem, mas enfim, aqui é a mala que eu vou levar. E aqui está a mochila que eu vou levar, isso aqui vai comigo porque meu notebook está aqui dentro, está um chumbo isso daqui. Mas faz parte, né gente? Então eu vou com essa mochila e com essa mala, ou seja, tem muita coisa, né? E minha roupa está assim, gente, parece que eu acabei de acordar realmente, mas literalmente eu acabei de acordar. Mas enfim, eu botei esse tênis da Selena, com essa meia. Eu não coloquei ela até o joelho, não, eu abaixei um pouquinho ela. Eu botei esse short aqui mesmo, que é novo, né? Ele é bonitinho, ele é molinho, é bom. Aí eu botei essa blusa, que também é confortável, eu botei esse esquimono aqui, né? Porque não está frio, mas também não está calor, né? Então eu botei ele para, né, ficar melhor. Enfim, é isso sim, eu estou bem simples, gente, porque, pô, eu não vou me arrumar para ficar no avião, é uma sacanagem, né? Então é assim que eu estou indo, esse look, acabei de acordar. É isso aí, eu estou aqui para poder esperar, né, o rapaz do táxi vir, é o tio Júnior. Enfim, eu estou aqui esperando, é isso aí, eu estou aqui olhando para o nada, assim. Tipo, será que eu esqueci alguma coisa? Porque, gente, eu não posso esquecer nada, sério. Se eu esquecer alguma coisa, eu não tenho como voltar rapidinho para buscar, não tem como. Então eu estou olhando aqui o quarto inteiro para ver se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que eu não esqueci nada. Porque o sangue de Jesus tem poder. Eu já estou pensando, gente, tem um dia que a gente vai no shopping. Meu nariz está sujo, enfim, tem um dia que nós vamos ao shopping. Depois eu limpo. É, tem um dia que nós vamos ao shopping. Já estou pensando no shopping, sabe? Já estou assim com a minha cabeça no shopping, entendeu? Estou com a minha cabeça na DM, uma cabeça no shopping, é assim que eu estou. Gente, já estou aqui na... Olha onde estão, gente, aquela coisa que você nunca mais vai fazer na tua vida, minha. Primeira e última vez, mentira, porque eu vou para a Disney. Mas, gente, estou aqui, cheguei, madrugamos aqui, gente, entendeu? Mas, cheguei, cheguei viva. Eu falo, estou só fazendo uma barraca e dormir aqui para acordar já aqui dentro, entendeu? Mas, vim, vim, cheguei aqui na Góra do Senhor. E agora eu estou com as meninas aqui e, gente, dá oi. Dá oi, gente, dá. Olha as duas lá, olha só. Estrelinha. Estrelinha. Eu não gosto de gente estrelinha assim, não gosto. Dá oi para a câmera. Oi, gente. Agora elas fizeram a humilde, fizeram a humilde. Meus pais também estão aqui, gente. Tem que fazer a linha humilde. Dá oi. Oi, tudo bom? Dá oi. Olá. Bom dia, né? Está de Brasil? Estou de Brasil, aqui é na torcida, ó. Vim trazer Viviane, mas estou aqui, ó. Está de Brasil? Estou não. Está não, né? Você é gringo, né? Eu sou gringo. Você é gringo. Então, gente, agora eu estou aqui. Agora eu vou mostrar para vocês as meninas. Meus pais estão falando... Ah, meu pai ali, menina. Ó, aqui, gente, estou aqui com a Jéssica. Oi, gente. Um cibão de óleo para cá, aqui. Para cá, se apresenta. Gente, sou a Jéssica Vasconcelos, maravilhosa, entendeu? Você pode se inscrever no meu canal, que vai estar aqui. Vai estar passando aqui. Meu Instagram vai estar passando aqui. Ou talvez não. Vai estar sim, vai estar. Vai estar passando. Sente. Esse pessoal é muito estrela, gente. Já digo o Marcelo. Também, o óculos. Ai, meu Deus do céu. Oi, gente. Se apresente. A senhora Maria. Gente. Conheci a Viviane agora, mas a gente já começou muito o WhatsApp. Já consideram vacas. Vacas de caramba. Um beijo. Tchau. É o quê? Estou aqui, gente, com o Fernando. É muito estrela, eu não quero falar com vocês. Fecha sua cara, viu? Você se apresenta. Mentira, me dá aqui essa câmera logo. É muito estrela, muito estrela, gente. Olha, gente, eu quero me defender aqui, porque eu estou... Eu quero me defender, entendeu? Não, porque a pessoa já chega me acusando, né? Olha, eu estou baixando aqui o câmera conecte para tentar passar as fotos da câmera para o celular, para a gente não ficar sem foto. É estrela, né? Está vendo aí? Fica me julgando. Mentira, gente. Meu canal. Ah, sim, já vai me apresentar, né? Já que você me acusou tanto, vou logo dizer aqui o meu canal. Garota Bolada, gente. Me segue lá. Vai ter vários vlogs da viagem com essa maluca aqui também. E é isso. A gente vai curtir muito. Vai ser lindo. Vai ser top. E é isso. Agora quem é que vai falar? A Ariel. A Ariel. Ela que é estrela, veio de boné e óculos ainda. Ai, gente, o Alex Ludo está parecendo meio que delegada. Dei me lavar isso. Oi, gente. Me sigam lá no meu canal. Meu canal é Ariel Martins, tá bom? Está muito de me lavar você com esse óculos e esse boné. Tipo assim, não me reconheço. É. Tá, tipo assim, é melhor. Não, não sou eu. Não sou aqui. Beijo, gente. Estou aqui meio que também sem dormir. Eu ainda dormi um pouquinho mais com a Marcela, né? Deu uma churadinha agora de manhã, mas... Estamos todos no mesmo barco. Beijo. Estamos, gente. Então, nós vamos ficar aqui, né, gente, esperando. Porque o nosso voo é que era mesmo 10 e pouca, né? 10 e 40, gente. Gente, não sei nem qual é a questão. Mas nós estamos aqui na paz, gente. E é isso aí. Me falaram que eu tenho que colocar uma calça que eu vou sentir frio. Estou discordando. Não quero botar calça. Mas, enfim, eu não depilei minhas pernas à toa. Mas é isso aí, gente. Então, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? E é isso. Você não tem aqui pra ficar. Só. Vou ficar aqui mesmo. Gente, olha onde nós estamos. Nós estamos aqui no Brasil. Mostra aqui meu glamour. Segurando essa bolsa. A pessoa quando passou o constrangimento no aeroporto. Denúncia, menina. Eu, hein? Toda merda. Olha, gente, esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Aquele negócio aí no metrô que a gente anda mais rápido. Pra mim é uma beleza, que eu sou lerda. É escada rolante mesmo. Mas é escada rolante sem degrau, é. Que não sobe. É esteira, é esteira. É esteira. Esteira. A gente está queimando caloria aqui, gente. Amei. Esteira rolante. Jéssica acabou de batizar de esteira rolante. A Jéssica é uma pessoa culta. Aham. Jéssica é culta, também sou culta. É etimóloga. É etimóloga. Bate o meu notebook no negócio. Mas, gente, eu estou aqui bem plena, gente. Ó. Cara, de quem nunca foi no aeroporto. Eu botei o negócio na... Pra mulher fazer, tipo, o negócio que vê se tem negócio de metal, sei lá. Pra ver se tu tá com arma, não sei o que, aquilo. Aí eu fui puxar. A mulher falou assim, não pode puxar não, moça. Senão tem radiação. Aí eu... Eu sou burra. Gente. Acabei de mijar. E o banheiro tá com cheiro, assim, de limão. Sabe? Cadê tu? Aí, ó. Meu vlog aqui. Acabei de mijar. A gente é mijando. Cheiro bom, cheiroso. De limão. Me lembra, assim... É, remete a limonada. A limonada é bom. Me remete a verão. Que me lembra o Portugal que tá verão. E, menina, me leva a Demi, entendeu? E é isso aí, gente. É lavar a mão. Eu vou lavar a mão. Mentira. Gente. Ela tá me obrigando a lavar a mão. Vou lavar pra vocês aqui, ó. Lavei uma. Nossa mãe não vai me pagar a recompensa dele. Ó. Meu esmalte. É o primeiro da recompensa por cuidar de você. Uma mão com esmalte azul. Agora, vamos lavar a mão que tá com esmalte roxo. Cara, só pra fazer essas coisas mesmo. Esse aqui é fosco, gente. Da Giovanna Antonelli, tá? A Giovanna me patrocina. Sou sua fã. Uma mão de cada cor, né? Uma mão de cada cor. E aqui sou eu. Olha a minha capinha, gente. Vocês viram no vídeo da mala, né? Olha que legal. Tem um espelho. Enfim, gente. Eu parei de filmar. Olha aqui. Tem uma capinha. Tem uma mão. É muito inteligente. Um espelho. Olha lá a outra, ó. Mijou. Agora tá limpando a mão. Claro que eu sou uma pessoa seada. Tá limpando a mão desesperada. Ai. Ainda me falou assim, não senta no vaso, não. Eu falei, pelo amor, eu senti a motela. Claro, mas eu cheio de micróbio, né? Micróbio. O máximo que vai acontecer é dar uma coceirinha na bunda. Ai, que mal. Olha pra cá. Onde tu estás? Estou. Na escada rolande. Aonde? São Paulo. Ah, o Glória, né? Amém. Olha, eu fazendo a limpa. Sem frontal, gente. Tudo bom. Tudo bom. Tá cortando a minha cabeça. Ah, tu não sei. Tua moda antiga, como não tinha frontal na época, né? Só dessa época que não tinha frontal. Eu também que mandamos ver. Só da época que não tinha frontal. Mas, gente, tamo em São Paulo. E é isso aí. Tô perdida, menina. Não sabia tirar o cinto do avião. Não sabia banchar a mesinha. Não sabia abrir o jogo. Não sabia nada. Não sabia nem comer. Não sabia comer. Não sabia. Quem é que não sabia comer? Não sabia. Não sabia. O que? O melhor me ver. Uma paldida. Eu ganhei o meu. Quando eu fui ver o café, ela já comiu. Eu comi tudo. Olha, gente. Mas, André, acho que é a calcinha de casa. Vocês moram lá. E, gente, nossa, demorou muito pra vir, irmã. Eu falei assim, gente, roubaram minhas calcinhas. Roubaram o meu sutiã. Tá quase desesperada, né? Mas, na glória do senhor. O que que tá acontecendo? Aquela que tá perdida. Eu tô com um carrinho aqui, cara. Eu tô mais que perdida. Vamos, vamos começar a correr. Não, não é correr, então. Só que tem um problema, né, cara? Então, gente, agora nós vamos lanchar barra almoçar, né, gente? Olha a situação das crianças aqui, ó. Olha o almoço desse, menina. Muito fit. Aí, eu comprei um stick cheddar e uma fanta uva. Gente, nove contos daqui. Eu vou protestar. Mas, enfim, agora eu vou comer porque nós estamos um pouquinho atrasadas, né? Mas, enfim. Vou fazer o meu rango. Maravilhosa, né? Olha quem chegou aqui também. Muito triste. Toma, tchau. Gente, agora nós estamos aqui no avião da Oi. E, bom, não tem ninguém do meu lado aqui, sabe? Gente, cada uma ficou, tipo, uma em cada fileira. Olha o pessoal me chamando aqui, pelo amor de Deus. Gente, eu sou muito... Eu, muito natural. Mas, gente, enfim. Eu tô aqui, eu gostei que tem negócio de cobertor, né? Porque eu vim com roupa de calor e aqui dá pra abrir. E eu vou me cobrir, né, gente? Mas é isso aí, cara. Eu vou ver o que eu arrumo pra poder passar o tempo, né? Porque eu sou uma imperativa, eu não gosto muito de dormir. E, olha só, eu já falei que se eu for pro lado de alguém, a pessoa não vai dormir, que a gente vai do meu lado, porque eu não vou permitir. Mas, que itens que você vai sentar aqui? Eu e as pernas dela. Não tem lugar que você vai ver. Eu sofro bullying no Rio e em São Paulo. E em breve em Portugal também. Oi, gente. Oi. Oi. Não se faz, isso é bullying. O que que não faz? Nós estamos fazendo bullying no Rio e agora em São Paulo também. O que que aconteceu? Não quer que eu sente aqui. Caramba. Não quer que eu sente aqui. Ela manda uma mensagem, vai desse tirotec. Fica sozinha. Gente, eu e esse cabelo. Meu Deus. Gente, olha só o kit, gente. Ó, esse aqui é meu. É que tem cobertor e tem um fone de ouvido pra você assistir coisa aqui, ó. Se tiver alguma série boa, eu gosto de assistir. É, ela senta aqui. É, ela senta aqui. É, ela senta aqui. É, ela senta aqui, gente. Aqui, ó. Ó, quem não vai dormir essa noite. Cali, aqui. Não vai dormir. Mandela senta aqui. Fala assim, ó. Não vou dormir essa noite. Fala. Eu não vou dormir. Ai, que bom. Nunca mais eu vou dormir, ó. Nunca mais eu vou dormir. Então, gente, agora a gente vai dar uma relaxada. Mentira, nem vou. Mas eu vou, né, vou bancar a Fina aqui. Chega, chega de fazer isso aqui dentro do avião, né? Ó, gente, a gente tá andando, tá andando, tá andando, ó. Ele vai voar. Ele vai voar. Ela tá mal voando, cara. Tô gelada. Olha aqui isso aqui, gente. Não, eu não admito. Eu tô com ela. Eu não admito. Ai, tô quase brincando. Tá balançando, ó. Tá balançando, ó. Balançando o dedo. Tá balançando agora, né? Vai voar. Vai voar e ela vai dar um troço aqui pro meu lado. Tudo palhaçada, porque ela veio do Rio pra cá, não tem essa bombeira lá. Agora que tá acompanhada, fica de viagem, quer de mim. Olha a cara dela. Isso aqui que tá passando aqui. Ei, fala o que tá, fala. É assim, aqui. Eu tô vendo ele aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá subindo, tá subindo, ó. Tá subindo? Tá subindo? Ó. Subindo, ó. Tô indo encontrar com o jazumim, ó. Subindo aqui. Eu quero encontrar com o jazumim, ó. Tipo outra jazumim, rapaz. Eu quero encontrar o jazumim agora, não só depois. Ó. Subiu, gente. Viu que coisa mais relaxa? Olha, tá se cagando aqui. Mereço, né? É, tá tudo cagado. É, tá tudo cagado, né? Aposto. Aposto. Ó. Subiu. Subiu. Gente, não teve mistério. Subiu. 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 Agora eu quero mexer nessa televisão, ó. Essa televisão aqui, ó. Tá ligando pra mim, não. Eu quero ver se tem série pra eu assistir. Aí a pessoa sai de casa ouvindo Demi e vai pro avião. E bota Demi. Adoro. Demi gostosa. Me aguarda que eu tô chegando, linda. Ela tá me esperando, sabia, Demi? Já me ligou perguntando se eu tô chegando, menina. Tô chegando, gata linda. Gente, acabou de chegar a comida aqui. A gente não sabe se é janta, se é almoço. Porque tá de tarde ainda, mas tem essas coisas aqui, olha. E aqui dentro é tudo carne. Carne com purê, que eu adoro. Aqui tem bolo. Carne com legumes. Aqui tem salada, um pão, tem creme. E aqui tem vinho. E olha, gente, que luxo. Gente, tá muito cheiroso. Olha aqui, olha. Tá cheiroso. Eu não gostei. Eu gostei toda minha comida. Ela tá resmungando aqui do meu lado. Eu gostei. Eu gostei toda minha comida. Ela não gosta de nada. Olha, gente, que delicinha isso aqui, ó. Eu vou fazer a festa. Sim, com certeza. A gente tá assistindo Fala Sério Mãe, olha. Aqui. Estamos assistindo Fala Sério Mãe. E agora a gente deu uma pausa pra encher o pulso, né? Porque a gente ser youtuber não é fácil, gente. A gente tem nossos trabalhos, não é mesmo? É mesmo. Fomer é bom pra gente, né? Pra gente ter energia pra gravar vídeo, né? E é isso aí. Mãe só de energia pra gravar. Mãe só de energia pra gravar. Não, de novo, Ana Maria. Vai lá. Experimenta de novo. Mais uma vez, mais uma vez. Saborei mais uma vez, mais uma vez. Vinho, 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 vinho. Gente, olha o nosso café da manhã. Olha. Quanta coisa tem pra gente comer. Isso aqui é um croissant. Eu amo croissant, preciso ressaltar isso. Café. Gente, olha. Comer é muito bom. Olha a felicidade da criança aqui. Cara, vamos mandar pra dentro. Gente, olha a minha cara. Falta uma hora pra gente chegar. Em Portugal, praticamente. E, tipo, a gente dormiu muito pouco porque, tipo... Eu não consigo dormir, gente. Entendeu? A gente fica ansioso. A gente tem que sumir. A gente tava conversando altíssimo. Quando o povo tava dormindo, o pessoal começou a fazer assim, ó. Ai, gente. Foi uma coisa assim, meio louca. Foi uma coisa meio louca. E eu tenho uma dúvida. Eu vim fazer xixi no banheiro. Aí a descarga faz um barulhão. Suga, assim, o xixi. Eu tenho uma dúvida. Será que esse xixi é jogado no ar, gente? Cai na cabeça das pessoas lá embaixo? Porque eu achei muito esquisito. Eu achei uma coisa suspeita. Mas é isso. Eu tô aqui muito louca com a ideia de cara. Eu vou botar aqui... Vou comer, né? Vou comer, né? Ou glória, né? Comer um croissant. Com salada de fruta, gente. Olha. Tu não gosta de nada, hein, cara. O que é isso aqui, gente? Eu não sei o que é isso. O que é isso? Não sei. Mas vamos mandar pra dentro, né? Vamos resolver. Vim aqui, ó. Olha onde nós já estamos, gente. Dá um... A gente vai pegar o ônibus. A gente tá podre, gente. Pedida. Olha como é que tá bonito. Tá nascendo o dia. Olha a outra lá, a estrelinha. Ih, mata. Mas, gente, é brabo. Olha como é que tá aqui. Ó, a gente tá um calor gostosinho aqui no Fafafo. Tá um calor gostosinho, não tá? Tá um calor gostosinho. Calor gostosinho. Rio de Janeiro e Brasil, Guia. Rio de Janeiro e Brasil. Mas a gente tá podre. Mas tá fresquinho, tá fresquinho. A gente tá podre. A gente vai ficar assim, tomar banho até as duas, tá? A gente não tô acreditando. Eu tô aguentando o meu cheiro de ajuda. Não tô acreditando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, acabei de chegar no meu quarto. Menina, menina. Então, olha isso aqui, ó. Tá aqui, tu bota teu cartão. Aí, ó, o quarto apaga. Aí, aqui, você põe teu cartão de novo. Ó, pera que eu não tô enxergando. Não tô enxergando. Aqui, Vivian. Ó, você põe teu cartão aqui, ó. O quarto acende. Menina, eu tô chocada. Mas, enfim, gente, eu vou fazer um tour pra vocês do quarto. O tour vai sair primeiro aqui no canal do que o vlog inteiro da viagem. Mas, enfim, pra vocês terem uma ideia, tem banheiro aqui. Tem espelhão, tá vendo? Tem armário aqui embutido. Tem uma cama de casal inteira pra mim, menina. Tudo que eu adoro, né, gente? Tem um espelhão aqui atrás. Escrivaninha, tem uma varanda. Meu quarto veio com varanda. Tem TV. Enfim, eu vou fazer... Aqui, cara, eu sou muito favelada. Mas, enfim, gente, agora eu vou me arrumar, porque a gente tava no shopping e eu comprei algumas coisas lá no shopping que... Ah, a bolsa tá ali atrás, olha. Tá aqui. Não, tá aqui, Viviane. Eu tô com a minha cabeça na frente ali, ó. Eu comprei algumas coisas. Comprei cinco blusas. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei cinco blusas e mais outras coisas. Só deu 46 euros, gente. Então é que as coisas são muito baratas, muito meio. Mas a gente vai voltar lá no shopping na segunda-feira, se eu não me engano, pra poder ir em outras lojas. Mas eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando o que eu comprei também, além de fazer o tour. E aí eu vou fazer o tour pra vocês aqui em breve. Assim que eu chegar hoje, eu vou tentar fazer o tour pra postar pra vocês. Mas eu ainda não sei, assim, ao certo, né? Mas é isso, gente. Eu estou muito feliz. E é isso. Agora eu tô tentando aqui aproveitar ao máximo, né? Porque é uma oportunidade muito única. E, bom, agora eu vou me arrumar pra voar o moço. E depois a gente vai passear no lugar de praia, coisa assim. Então eu vou até colocar a blusa que eu comprei hoje aqui, porque ficou muito bonitinha. Aí eu vou até botar a blusinha. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, eu tô caindo. Pronto, gente, acabou, acabou, acabou. O que acontece? Eu sou muito Brasil mesmo, cara. Eu esqueci completamente que aqui tá verão, eu coloquei o banho pelando. A água tá pelando. Eu fiquei lá um tempo, mas suei muito, não aguentei, menina. Olha isso aqui, tô na sauna, cara. Que isso? Aí eu tomei banho, né, claro. Cheirosa, matou vermelha por causa da água quente Olha aqui Os hematomas causados pelas queimaduras de água quente Agora eu vou colocar meu pijama Cara, eu tô morrendo de fome, eu não sei o que eu faço Tô com muita fome Tô aqui pensando no que eu vou fazer da minha vida Olha, gente Agora eu vou deitar Mentira, eu vou lá no quarto da Fernanda Eu vou lá no quarto da Fernanda Assustar ela, porque eu acabei de me queimar na banheira quente Eu vou lá encher o saco dela Olha meu look para dormir de hoje Eu botei o ar-condicionado geladão, cara Para eu poder dormir com esse pijama E minha pantufa que eu comprei aqui Ó Quando eu fizer um vídeo mostrando o que eu comprei aqui Eu vou mostrar para vocês essa pantufa Cara, eu sou muito retardada Olha isso Ai, cara, eu não acredito É sério, é isso, Mirani Seríssimo, querida Cara, eu já estava assim, ó Quase com a cara e sila do meu celular dormindo Eu tô nem conseguindo abrir o olho direito Gente, tem uma pessoa que tá muito louca aqui Gente, olha onde é que nós estamos Chegamos! Chegamos, vamos empregar por causa da luz É mais bonita Chegamos aqui, gente Chegamos, finalmente Olha onde nós estamos Área VIP Gente, olha Menciona isso Gente Porque aqui tá muito top, cara Sim, olha Olha o que a gente ganhou Recebidos É, recebidos Mimos, né, mimos? Eu não vou usar porque, tipo assim, rosa com verde nada a ver Mas eu vou guardar falamentos de lembrança, né? Sim Porque... Sim Olha como é que tá, gente Olha Gente, tem várias coisas para a gente fazer aqui dentro Olha os barzinhos, olha os barzinhos, gente As pessoas estão empolgadas com a bebida Jamais Nem com a música, as bandas Demi, Demi gostou A Demi falou Eu falei assim, Demi, já cheguei Ela falou assim, ai, que bom que você chegou, Vião Então ela te esperando A Demi falou que só ia fazer o show se eu chegasse Sim Com certeza Eu, eu mesmo tava do lado, eu vi tudo Exatamente Exatamente Porque eu sou a Megan Fox, né, gente? Pelo amor de Deus Suila sabe que eu sou a Megan Fox, não sou a Verde? É Fala, Vião é o Megal Ela tá falando em português Só pra se comunicar com as pessoas locais Que é a segunda língua dela Mas a língua dela é a primeira em inglês Isso mesmo Isso mesmo, viu? Você não sabe explicar Eu tô adorando essa garota, cara Você é engraçado Parabéns Gente, mas é isso aí Tem um negócio ali, aquele negócio ali, ó Tá vendo? Aquele bagulho ali cheio de negocinho de logo do Rock in Rio Aquilo ali, eu acho que é super chique a pessoa vir na premiação, não é? Tirar foto naqueles paredão assim, que é esses negócios aí Menina, eu vou fazendo Eu vou tirar foto ali Mas é isso aí, gente Agora eu vou aproveitar aqui, né? Tirar as fotos Parar daí, entendeu? Todo mundo tá tirando foto e eu não Vou tirar foto Olha como as pessoas são megas Vocês tão vendo, gente? Tão vendo? Ninguém me abraça Vocês tão vendo, né? Gente, estou invadindo aqui o vlog Ela tá tirando minhas fotos Tirando... Não tô nada Tô dando... Tô dando nozinha Eu sou com o olho aqui desse lado Agora eu vou tirar uma foto dela aqui, ó Só que ela tá fazendo a linha tímida É porque, gente Eu tava tirando umas fotos Naquele mato ali do fundo E aí eu tava fazendo umas fotos meio exóticas Tá linda, bem abusada Tinha algumas pessoas invejosas Tavam olhando de olho torto Tipo assim Ah, nossa Como que você é estranha Não sabe tirar foto de blogueirinha Aí eu falei Gente, mas quem que eu falo Você acha que eu sou blogueirinha? Eu não sou blogueirinha Eu sou blogueirinha Eu não sou blogueirinha Só me sentiu ofendida Não, mas você é blogueirinha Mas você não tirou a foto de blogueirinha? Viu? Porque você é blogueirinha Eu não sou blogueirinha Eu sou joguinha gamerzinha Entendeu? E aí eles estavam olhando Tipo assim Caraca, o que essa menina Que é pra tirar essas fotos? Assim, ó Assim Não, aí é blogueirinha Aí Aí Eu pedi pra ela tirar as fotos E aqui Nesse negócio Tá linda a parede Só que Eu tô fazendo a tímida Porque esse povo tava me olhando torto Entendeu? Mas ela vai tirar agora Em nome de Jesus, amém? Amém, vai lá Ela vai agora Ela vai vencer esse medo Vai superar Vai lá Vai lá Vai Vai, vai, vai Ela tá indo Gente Chega pra trás Olha a forma Mas é... Não, é ruim também Não, não Vai lá, vai lá Gente, ó Fica aí, fica aí Não, não mostra nada Fica aí Ó Olha só Falando de mim Ela tá aqui na minha fama, gente Olha Tô muito famosa Eu falei pra Demi assim Demi, tô chegando Eu falei pra ela Não falei? Demi, tô chegando Ela falou assim Você vai me apresentar Quando você chegar E aí eu vim E aí eu vim Ó, aqui Já que tá assim, ó Rock in Rio Viviane Eu acho Essa aqui, ó Minha cara aqui no meio O que vocês acham, gente? Vai, vai, vai Tudo pode acontecer Vai ter que pagar Pra ver se vai rolar Se é pra valer Ou não Pode ser só disfessão Mas na minha ilhação Eu vou dizer O que? Vou dançar Se quiser jogar Vê esse cadeu Mas tem que agostar O carro É simbio A Yannita International Vai lá, gostoso internacional Como se vai mexer Se vai jogar Nos outros Eu mussi De thanjas Conseguiu E que slump rejo Estaja em O hatch É Peñequi Parece Peñequi Peñequi Gente, olha o Brasil Vai Brasil Vai Brasil Gente, a cara do Brasil É o Brasil Agora vai Eu sou desse tempo Agora é hora O show das poderosas Que crescem em repór Aprontam as famosas São as que estimam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando o sol te apressar Não dá mais a vontade Sai por onde vem Quando o sol te dançar Eu te enlouqueço, eu sei E o exército é pesado A gente tem poder E o que? A minha essa coisa é tudo Por você vai Contra o sol É pra viver dançando E o que? Até você vai ficar Dapando Vai, vai Pra viver dançando Chama a atenção Agora Vai ser de aplicar O atração Contra o sol É pra viver dançando Até você vai ficar Dapando Vai, vai Pra viver dançando Gente, agora eu estou aqui Esperando a Demi entrar Obviamente Olha, eu estou aqui na grade Menina Olha, eu colei aqui E já falei que daqui Eu não vou sair Entendeu? Não vou sair daqui Só me filma Eu não vou sair daqui da grade Estou aqui Firme e forte E outra coisa É... Como é que fala? Eu não vou lá pra baixo Porque está muito cheio E eu vou passar mal Com certeza Então eu não vou lá pra baixo Só que o que está acontecendo? Só que é o seguinte É... Porque eu vou ver a Demi já em novembro De pertinho Que eu vou de vista prêmio Então eu vou ficar aqui em cima mesmo Curtir o show, entendeu? Mas agora eu vou olhar Que o negócio vai ficar Bom aqui Gostosa 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 É pra entrar Vai Demi É minha É minha É minha Gostosa Vai, vai Vai, vai Só para o céu Pra não conseguir o lugar Quick Tinha a minha Filma aqui Cara, eu não consegui o lugar Tinha a minha Filma aqui 軸 Tinha lá 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 É minha B dificuldade O que é isso? A gente tá subindo a mão! A gente tá subindo a mão! Vai! Vai! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Meu filmmakers tá sabando tím về e não tá sentada por nós crib 뽑ada e não da sombra Minha abate 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 Aliás, Focus싶as! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? O que é? O que é? O que é? Eu estou passando um mal viado O que é? Os sentimentos se perderam em meu amor Eles estão se derrindo E não há ninguém Ainda há ninguém Você está se preocupando Eu vou sair Eu vou sair Se eu não me derrindo Eu só quero brincar com você Mesmo se o juiz Eu só quero brincar com você Eu só quero divertir com você A noite Eu vou sair A noite Você pode Mas você é tão hipótica Você me deu Eu estou passando mal Eu posso ver Eu estou revelando Seu amor é onde eu estou caindo Mas por favor não me acertem O que é que faz isso? O que é que faz isso? O que é que faz isso? O que é? 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 Give me the truth Me and my heart We'll make it true Guys, talk again! If heaven is hard I'm happy for you Vai, Danny! Would it make you Feel better To watch me While I bleed All my windows Still are broken But I'm sick Can't take everything I have You can break everything I am Like a maid of place Save me Like a maid of place Solamente te falta um beso Esse beso que sempre prometi Enchame la culpa I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to fake it no more Blame me like a little I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to fake it no more Blame me like a virus Baby, just let it be So come up with the blame O que? Let it do, let it do, let it do So you're Você quer ou se sofre É o melhor ouvidar It's the same That you move on and be happy Without me Without me Oh, what's my hand without you? Hard to hold I don't know what I'm leaving Who? All my friends, they know it is true I don't know who I am without you I got it bad, baby I got it bad, my baby Tell me you love me On days like this, I do On days like this Oh, tell me you love me I need someone On days like this, I do On days like this, I do Take it easy, oh, oh, but no Baby, I'm sorry I'm not sorry Got me feeling so good Show what you are like you know that I would Baby, I'm sorry I'm not sorry Baby, I'm sorry I'm not sorry Yeah, I'm on fire I know that if I'm I'm sorry, bye Talk, then talk, baby Better walk, better walk, then walk, baby If you talk, if you talk, then talk, baby Better walk, better walk Better walk, better walk, then walk, baby If you talk, if you talk, then talk, baby Better walk, better walk, better walk, baby Baby, I'm sorry linda, sorry, baby, eu f*** a música nova do Temer, vamos prestigiar, gente, ele já amou tudo, gente, vamos, tá tudo vermelho, azul aqui, não dá pra ver nada, gente, só escuta mesmo, linda, teme, isso, acabou o show, acabou tudo, acabou, não quero mais nada, agora eu vou lá pro barzinho, beber alguma coisa, que eu tô mal, não quero ver mais, não quero Bruno, tu quer ver Bruno, não quer ver Bruno, não quero, não quero, não quero.